Todo ser humano tem dentro de si uma programação interior, a força da alma, a força da causa e da sua missão de vida aqui nesse planeta. Mas por que será que ninguém consegue encontrar essa bendita missão de vida? Por que será que ninguém consegue se realizar nessa existência? São muitos motivos, mas hoje eu vou falar um motivo simples e que passa desapercebido pela vida de muitas pessoas. E depois de ver esse vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir mudar muita coisa. Solta a vinheta! Olá, sou o Bruno Jimenez, seja muito bem-vindo a mais um Espiritualidade na Prática com os... Mistérios da Alma! A eu e a Juliana, essa cabrinha simpática, mais equipe do Luz da Serra, estamos aqui todos os dias para ajudar você a se ajudar. E nesse sentido, tem algo que depois de estudar há muito tempo missão de vida, há mais de 10 anos, eu me especializo nesse tema de missão de vida. Eu já escrevi livros sobre isso, eu tenho um curso online nessa área e tenho até, poucas pessoas sabem, mas tenho até um canal do YouTube que se chama A Sua Missão TV, só de vídeos relacionados à missão de vida. E uma das coisas que eu aprendi é que se nós temos uma programação interior, se nós temos uma inteligência interior que nos leva para viver a nossa essência, por que não conseguimos viver a nossa essência? É isso, nós temos dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, dentro da nossa essência, um estímulo natural que nos conduz em sermos aquilo que nascemos para ser, que nos estimula a ser aquilo que precisamos ser. Mas infelizmente, o que nós mais vemos é 70, 75% de pessoas que não estão vivendo a sua essência, insatisfeitas na vida, insatisfeitas no trabalho, insatisfeitas com tudo, pessoas em depressão, em crise, em tristezas, em graves outros problemas que eu não vou ficar me estendendo aqui, vamos direto ao assunto. E há algo que eu estudei nessa minha vida inteira, em todos os meus alunos, nas palestras que eu já ministrei, que faz toda a diferença e que mesmo depois de assistir um curto vídeo de alguns minutos, você já vai começar a prestar atenção e vai perceber. Há dentro de cada um de nós uma coisa que nós chamamos de programação interior, que eu quero dizer o seguinte, há internamente um chamado para ir mais para cá, mais para lá, recusar esse pedido, aceitar aquele outro, não trabalhar aqui, trabalhar com aquilo. A gente chama dons, a gente chama talentos, tem coisas intrínsecas à alma que vão aflorando durante a vida. É da mesma maneira a nossa missão de vida, o nosso propósito vai aflorando durante a vida. Existem dois conceitos, a missão de vida é a genérica e aquilo que você ama fazer. A genérica é que você tem que evoluir sempre, essa é a sua missão. Se você está procurando a sua missão, a primeira coisa é desculpa, você tem que evoluir. Evoluir significa curar suas inferioridades, se purificar, evoluir significa aumentar o amor, aumentar o seu estado de vibração positiva, se perdoar, se perdoar e aí por diante, ser uma pessoa melhor. Isso é missão genérica, minha, sua e de todo mundo, tá? Agora existe aquela missão que é fazer o que gosta, é viver da essência, é estar em estado de flow, de fluidez, de que dá tudo certo, um estado de abundância, fluxo máximo de abundância e de prosperidade. Esse fluxo que faz você viver no que eu chamo de supraconsciência, onde as coisas simplesmente começam a dar mais certo. E acredite, o que faz as pessoas se bloquearem nesse caminho é um problema entre tantos que existem, esse é o principal, na minha opinião. E esse problema é pessoas não pensam por elas mesmas, as pessoas não pensam sozinhas. Aliás, o que eu quero dizer é que é provável que nesse mundão de Deus aqui, 99% da população nunca pensou sozinho. Ah, deixa eu explicar de novo. Quando você vai pensar sobre uma decisão, você nunca pensa sozinho. Você pensa o que o outro vai pensar de você, você pensa o que a sua família vai achar disso, você pensa se isso é legal ou não, você pensa se isso vai trazer status pra você ou não, você pensa no medo que você tem de passar fome se der errado a sua ação, você pensa no que os outros vão achar, você pensa e pensa em medo e projeção. Em outras palavras, tem parentes, tem amigos, tem familiares, tem sociedade pensando por você. Por mais que essas pessoas talvez não saibam, mas elas estão no espaço da sua mente. E eu quero dizer a você que no ano de 2000, quando eu saí lá do interior de São Paulo e vim pro Rio Grande do Sul, uma das coisas que eu queria era pensar sozinho pela primeira vez. Tomar minhas decisões, arcar com as minhas consequências sozinho pela primeira vez e não é que os meus pais, os meus irmãos, os meus amigos estavam errados, eles estavam na função deles, ninguém estava errado. Eu precisei adquirir o hábito de aprender a pensar sozinho e é isso que te alinha na linha da sua missão de vida. Hoje, quando você vai tomar uma decisão, a mudança de trabalho, começar um negócio próprio, comprar uma casa, vender um carro ou o tipo de cabelo que você vai cortar, principalmente as mulheres, as pessoas não conseguem pensar sozinhas por elas próprias. O rumo que a sua vida está levando, você não consegue pensar sozinho por você próprio. Por quê? Porque não encontramos os nossos caminhos de silêncio real. Volta aqui na playlist do Espiritualidade na Prática e acha lá o vídeo que eu falo sobre os cinco passos do caminho do buscador. Aquele é o segredo pra você aprender a pensar por você. Aprender a ser você. E esse é o ponto número um que faz com que as pessoas não sejam felizes. Elas não aprenderam a pensar sozinhas. Elas não desenvolveram a habilidade de pensar por elas mesmas. E eu não tô falando de arrogância, eu não tô falando de nada disso que você não escuta o outro de jeito nenhum. Eu tô falando de escutar demais o outro, de escutar demais os ecos que estão por aí e que não deixam você ser quem você é ou quem você nasceu pra ser. E junta isso com a falta de meditação, junta isso com a falta de silêncio real, junta isso com esse mundo maluco de informação, de bytes que você enxerga todo o tempo, o que acontece? O caos que a maioria da vida das pessoas é. É isso, eu espero que você comece a pensar que esse é o segredo número um pra você começar a limpar a sua vida, pensar por você. Aqui quem falou foi o Bruno Gimenez, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, coloque um joinha aqui, mas só coloca um joinha, só se inscreve no canal e também só curte a minha fanpage, ou só compartilha ou só comenta se isso é um pensamento por você. Se você quer isso, não pense por mim, não pense pelos outros, só dá um joinha se você achou bom, só curte se você achou bom, só compartilha se você achou bom, não porque eu tô pedindo, pense por você. Beijo grande e até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto